A tradicional festa de Natal do bairro São Roque, organizada pela dona Jurema Tossim, chegou nesta quinta-feira à 37ª edição. Cerca de 480 crianças carentes de diversas escolas da cidade participaram do evento no Salão da Comunidade. Salgadinhos, refrigerantes e torta foram distribuídos. Por cerca de duas horas, as crianças se divertiram com o Papai Noel. Voluntários, inclusive da cidade de Bento Gonçalves, ajudaram na organização da festa. A gente tem porta, tem uma escala, tem um cliente, tem uma pessoa de pão de comida, a gente está em ator, está muito bem, se está no meu lugar, tem um consultório de operação agravizadas até o 37ª edição de Júlia. Tem um viado aos coelhos, mesmo a Câmara, o 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 Câmara e o Câmara. A gente tem que fazer isso aqui ao pessoal de criança, e assim, a finalização da escola que ajuda, também, muito sempre, a dar para quem passarou o José D. Bento Gonçalves, nosso professor é o diretor de escola, que se liga, o Câmara, o Guarei, tem uma espada de ajuda que precisa para os pacientes que trabalharam aqui em mim. Os dois clientes estão trabalhando para eu passar nesses dias, toda a área de uma semana que tu trabalha é uma tunela, toda a gente vê tudo o que está sendo. A empresa está construindo aqui, todas as pessoas estão incriminadas, e todas as pessoas que querem estar. Ah, você vai se atender as mãos também para fazer a sua alimentação com muita tia do próprio doce. Gente, a gente não quer ter tudo em recado, e não quer se lá, faça por causa dos criatais lindos e que a gente dá e as pessoas ajudem. E aí, na hora que eu tivesse um pique, que eu disse que ele me deu muito, que ele me deu muito, que ele me deu muito, que ele me deu muito grande, mas eu não ia saber.